Cabelos femininos e masculinos! Hoje vamos estar pegando 10 cabelos grátis no Roblox! E o desafio de hoje é comentar a palavra Abelha de olhos fechado! Todo mundo que tentava tá dando um coraçãozinho! E te aproveita e se inscreve e deixa o seu like se estamos rumo aos 200 mil inscritos! O jogo se chama OGS Avatar Fashion Catálogo Outfit, esse jogo daqui! Lembrando, vou deixar na descrição do vídeo todos os jogos! Pessoal, a primeira coisa que você vai ter que fazer assim que você entrar no mapa É tá vendo aqui onde ficam os itens, tá vendo? Só que vocês podem ver que ele fica bloqueado, no meu caso tá liberado, tá? Mas se ele estiver bloqueado, você precisa estar entrando no grupo do criador Eu vou estar deixando também o link dele pra você estar entrando E é só você clicar em entrar que pronto! Depois disso a gente já consegue ter acesso aqui a parte dos itens grátis! E tem muito item top galera, olha só! Aqui são todos os itens que estão disponíveis! Todos que tiverem escrito com esse Out of Stock, significa que já acabou infelizmente! Todos que tem aqui ó, a quantidade de estoque, significa que ainda tem! E todos que tiverem com Coming Soon, significa que eles ainda vão entrar aqui dentro do mapa! Aqui tem esse cabelo, olha que legal! Ele tá custando 150 dessas gemas! Mas a gente também tem mais itens, não é só esses daqui! Pra gente tá conferindo os outros, a gente só precisa vir aqui, olha! E subir essas escadinhas aqui, pessoal! Chegando aqui no segundo andar, a gente consegue tá vendo os outros cabelos! Temos esse cabelo aqui, olha, que ainda tem bastante estoque! Tem 396 de estoque, é muito estoque! Tem esse daqui, olha, que é o preto, bem bonito, masculino! Tem esse daqui que é feminino, super bonitinho também, olha! Ele também tá disponível! E tem vários ainda que vão tá vindo pro mapa, pessoal! Como, por exemplo, esses dois aqui! Esse na cor castanha e esse na cor ruiva, bem bonitos! Eles vão tá custando 200 de gemas! E esses dois aqui, que olhem que coisa mais linda, pessoal! O loiro e o rosa, sério! Esse rosa eu vou ter que pegar! Eles vão tá custando 100 de gemas, tá? Mas aí qualquer coisa assim que sair, eu trago aqui pra vocês no canal! Então, como vocês podem perceber, além dos cabelos, né, tem vários itens! E você pode tá vindo aqui pegar eles! A única coisa que você precisa são dessas gemas! E vamos lá que eu vou explicar como a gente consegue elas! Então, pessoal, a gente vai tá descendo nessa partezinha aqui, tanto faz, tá? E a gente tem que vir nessa parte aqui, olha! Que tá escrito Mailbox Games, Free o GCI! Se o seu tiver bloqueado, é porque você não entrou dentro do grupo! Então não se esqueça de entrar dentro do grupo, tá bom? E aqui, pessoal, você pode perceber que tem vários baús! E o que a gente precisa fazer, pessoal? Vou tá mostrando aqui, por exemplo, esses baús! Se você perceber, aqui tá falando, olha! Você precisa tá colocando 10 itens dentro do clube! Aqui você precisa tá colocando 20 itens dentro do clube! E aqui, 50 itens dentro do clube! Isso daqui vai te dar algumas gemas! Pra você conseguir fazer esses desafios, você vai ter que entrar nesse portal aqui, olha! Dentro desse jogo, por exemplo! E aí, se você fizer essas tarefinhas, você consegue tá ganhando ali as gemas dentro do baúzinho! Depois eu vou fazer um jogo pra mostrar pra vocês! Você consegue também tá ganhando ali uma quantidade das gemas, tá? E aqui também tem outros desafios! E aqui também tem outros desafios também! Só pra eu mostrar pra vocês, ó! Por exemplo, ó! Você precisa colocar 10 itens no clube! Então vamos tá entrando aqui nesse portal! Então, pessoal! Vou resumir bem rapidinho pra vocês conseguirem as gemas dentro desse jogo! Cada jogo é diferente, tá? Você precisa colocar 10 itens dentro dessa partezinha! Então, por exemplo, olha! Esse aqui é meu time! Eu sou do time amarelo, tá? Aqui é como se fosse meia casinha! E aí, pessoal! Você vai vir aqui, ó! No azulzinho! E você vai colocar esses móveis! Tá vendo? Eu já coloquei todos eles! E aí, se eu colocar 10 móveis! Que no caso eu já coloquei! Eu vou tá conseguindo pegar aquele primeiro baú com 10! Aí depois eu preciso... Vai! Vamos colocar os dos 20! Pra eu colocar mais 10 itens! Eu posso comprar um desses negócinhos! Um desses caldeirões! Que eles custam moedinha! Tá vendo? Esse custa 200! Eu recomendo que você fique comprando todos esses, tá? Porque vai mais rápido! E aí, depois você só precisa voltar lá e colocar! É bem simples, tá, pessoal? E as moedinhas você ganha a cada segundo que você fica dentro do mapa! E agora, pessoal! Se eu clicar aqui no baú, vocês vão ver que eu vou conseguir tá abrindo ele, olha! E eu já consigo 20 gemas, tá bom? E além disso, você também tem a parte aqui, olha! Dos presentes! Ó! A cada tempinho! A cada 10 segundinhos! Eu já vou tá conseguindo caber de entrar no mapa! E depois eu posso tá rodando essa roleta, tá? O Rispin você ganha a cada 10 minutos que você fica dentro do mapa! E depois é só você trocar essas gemas pelo item que você quiser pegar! E aqui, pessoal, um dos cabelos, tá? Eu peguei uma versão masculina dele, mas tem muito mais! E aqui tá também uma das versões femininas que você consegue no mapa! O jogo, pessoal, se chama Play for UGC! Esse jogo daqui! Aqui dentro do mapa, primeiramente, a gente tem que tá conferindo os itens! Pra isso, vamos clicar em Get UGC! Tô com vários itens super lindos! Aqui tem até mesmo esses óculos de coração muito fofo! Essa manguinha de blusa com borboleta muito lindo! E essa daqui que é um Ice Raper... Que eu não sei exatamente muito bem como é que fala isso! E temos dois cabelos! Esses dois cabelos aí não estão disponíveis! Que é um cabelo com bonezinho! Tem esse aqui que ele é meio masculino! Que ele é loiro com as pontinhas cor-de-rosa e os chapéus em cor-de-rosa super lindo! E tem esse aqui feminino que é preto com o chapéuzinho ali azul, tá? Esse daqui custa R$420,00 e esse R$450,00, tá bom? Pra você conseguir esses timers, basicamente, você consegue ver que ali em cima tem um timerzinho contando, né? E o que isso significa? Que a cada meia hora que você fica dentro deste mapa, você ganha 10k de pontos, tá bom, pessoal? E é basicamente isso! Você precisa ficar aqui dentro do mapa pra estar conseguindo pegar essa quantidade de timer necessário pra pegar o item! Só que pra gente estar acelerando esse processo, a gente tem a parte aqui do espinho! E a cada 5 minutos, você consegue uma rodada na roleta e você pode ganhar até 2k de timer! Que é bastante coisas ou até mesmo um dos itens grátis, tá bom, pessoal? E se você quiser ficar AFK sem problema nenhum, você pode estar colocando essa opção ali do AFK, tá vendo? Mas são itens muito bonitinhos e eu acho que vale muito a pena você estar tentando pegar! E aqui está o primeiro cabelo que eu achei ele super lindo! Sério, gente, se vocês quiserem pegar, eu recomendo muito porque ele é muito bonitinho! E olhem só esse cabelo feminino, achei ele muito fofo e agora eu percebi, olha, que ele tem as pontinhas azuis, gente! Que gracinha! Enquanto isso, eu vou aproveitar para assistir um filminho! Ah, não! Mas peraí! Ainda bem que encontrei esse app super top! Eu tô falando, é claro, da Yusin! Aqui, dá para assistir filmes, séries, desenhos, animes, entre muitas outras opções! Tudo na melhor qualidade! E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos, como Yusinikids, Yusin Sport, canais de filmes populares, entre muitas outras opções! O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para o Yusin! Link na descrição e no primeiro comentário fixado! O jogo se chama o GCMF Race, esse jogo daqui! Bom, pessoal, eu já entrei dentro do mapa e aqui, pessoal, clicando na parte do GC a gente consegue estar vendo todos os itens! Hoje esse daqui que tá disponível, mas todo dia que você entrar ou sempre que você entrar vai ter um diferente aí! No caso hoje só tem esse, mas geralmente às vezes tem mais, tá? E para estar ganhando ele você precisa de uma quantidade ali de troféus e uma quantidade de timer! O timer conforme você vai ficando dentro do mapa você já consegue pegar! E as vitórias é você estar fazendo esse minigame aqui de matemática! E é bem tranquilo, eu vou estar mostrando aqui para vocês! Inclusive, se você ganhar aqui, olha, você consegue estar ganhando, além de um troféu, você consegue estar ganhando 250 timers! Então ajuda bastante! Além disso, tem a parte dos códigos, se você entrar nesse Discord você pode estar usando um código aí que pode estar aumentando a quantidade de timers! Tem as quests, que se você fizer essas quests aqui você também consegue, olha, se você jogar por uma hora, quer dizer, por mil horas, você consegue até 500k de vitórias, tá? Bom, sobre o minigame é bem simples, é um joguinho aqui de matemática, então, por exemplo, ó, 2 mais 2 é 4, então eu tenho que ficar de olho antes do tempo acabar e conseguir achar a resposta correta! No caso, eu vou tentar pular para esse daqui, olha, pronto, já consegui pular! Meu Deus, o meu tá bugado, gente, o que aconteceu? Eu não entendi muito bem! E aí, pessoal, basicamente você precisa ser o primeiro a conseguir chegar até o final em um curto período de tempo, tá? Então você tem apenas 10 segundos para conseguir finalizar esse minigame! E pronto, pessoal, já cheguei aqui em primeiro lugar! E ali, olha, já consegui um pouco de timers e ganhei mais uma vitória! E que tal o cabelo que a gente ganha dentro do mapa? Bem bonito! Então, pessoal, esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Um super beijo e até o próximo vídeo! E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus